Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo e tem novidade, rapaz, ele chegou, bom, se você vê daqui a pouquinho algumas horas, né, ele já chegou, mas ele tá chegando, calma gente, temos dois personagens, inclusive hoje na live, eu vou começar a live um pouquinho mais tarde, lá pras 3 da tarde, tá, na Twitch, e vamos falar sobre a volta dele, rapaz, o Rino Prime, tudo bem que o meu Rino tá diferente, que é mais quinta, gente, mas o que a gente tem aqui, gente, vai ter o Rino Prime voltando, tá, e também temos a Nyx, a Nyx, rapaz, é um dos meus favoritos, sabia, Nyx Prime, hum, já fiz vídeo pra essa bichinha aqui, viu, bom, hoje na live, eu vou tá fazendo o que, buildando o Rino, tá, então você vai acompanhar, faz tempo que eu não jogo com ele, eu acho que eu não jogo com ele, sei lá, de fazer build, mais de um ano e meio, sei lá, mais ou menos, tá, então eu vou tá buildando ele, ele já tá buildado, né, ele tá com quantas formas, 6 formas, bicho de maria, vai dar pra fazer muita coisa com ele aqui, tá, E a novidade é a seguinte, você vai mostrar aqui no monitor 2, fica antenado, eu vou dar uma zica aqui também, pra você tá conseguindo o seu Rino Prime, tá, vai ser interessante, fica assim, opa, aqui, ó, bom, lembrando, tá, gente, aqui, é o meu, não era isso que eu ia mostrar pra vocês, mas é esse aqui, ó, tá vendo, ó, o Prime volt abrirá no dia 10 de agosto, hoje, 10 de agosto, certo, tô lá, obtenha acesso instantâneo ao Rino Prime e a Nyx Prime, tá, então é o seguinte, vai vir as relíquias dele, a gente não sabe se vão ser as mesmas, se vai vir outras, tá, na live de hoje eu vou tá ensinando a onde farmar, a onde conseguir, eu prefiro, dá pra fazer umas platinas também, gente, dá pra fazer umas platinas, só que assim, eu prefiro fazer o que, farmar, 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 guardar, e depois que ele sair do vault, voltar pro vault, né, que ele fica um mês e pouquinho, né, aí eu tento vender ele depois com o tempo, porque ele deve até, acho que até caiu de preço, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só pra gente ter uma ideia de quanto que tá ele aqui, provisando que isso aqui, né, a gente já dá uma pescada no preço também, vamos lá, no marketing aqui, eu vou dar uma olhada aqui no preço dele, tá, vamos ver que o, era 300 platina, né, vamos lá, Rino, Rino Prime 7, ó lá, eu vou deixar aqui no descritivo também esse site também, tá, gente, que talvez a pessoa não conhece, tá, tá vendo, agora tá 160 platina, tá vendo, beleza, 160, tá mais caro, tá, lógico, o preço teve que cair por umas 90, 100, mais ou menos, tá, o que você faz, guarda ele, rapaz, depois você, você vende, vai por mim, dá uma platina isso aí, tá, tá o seguinte lá, ó lá, supere os seus inimigos com extrema força física e controle, controle mental, que é da Nyx, com os pacotes do Prime Vault, beleza, o Rino Prime retorna ao lado das suas armas Primes, né, e personalizações exclusivas por tempo limitado, certo, com a disponibilidade da Nyx Prime através das missões Tempestade do Void, hum, Tempestade do Void, será que você vai cair só lá? Ixi, agora existem ainda mais oportunidades para obter este Warframe Psico, né, que é da Nyx, Letal e seus acessórios Prime, bom, quando o Warframe Prime emerge do Vault, outros são removidos, não perca essa última chance de comandar os elementos Zephyr e Chroma, ó, tá vendo, ó, Zephyr e Chroma vão voltar pro Vault, tá, então, mas se eles, eles vêm e voltam, né, então tudo bem, ó, vai liberar hoje, tá, ó lá, 10 de agosto, às 3 da tarde, beleza, então, às 3 da tarde, eu vou só fazer um livezinho na Twitch, não é por coincidência, porque eu sempre, hoje as lives agora, gente, é de segunda a sexta, das 2 até as, às 6, às 7, tá, hoje eu vou fazer das 3 às 7, beleza, e aproveitando que você viu sem querer ali, né, ô, se inscreve no meu canal, não custa nada de graça, ó, tô aqui com 20 mil pessoas, tô melhorando, gente, uma coisa que vale a pena, vale a pena muito, tá vendo esse jogo aqui, ó, The Plague, é, a Plague, Taylor, Innocence, rapaz, jogão, eu tô te alertando, é jogão, jogão, vai aqui, ó, é graça, instala ali pelo, pelo launch da Epic Games, vale a pena, vale a pena, eu fiz aqui, ó, live, 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 cheguei no final, ah, esperei fundo, porque eu jogasse, beleza, gente, então tá aqui, tá voltando ali pro nosso rino, 160 da platina, e depois, tá, às 3 da tarde, nós temos aqui o, eu vou fazer live, vou fazer uma buildzinha boa pra ele, né, me merece, né, joguei tanto com a Nyx, eu vou fazer com ele, falou, gente, deixa o like no vídeo, e aproveita também, ó, 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 se inscreve no canal, né, você não custa nada, você tá aqui, ó, meu canal tá aqui, rapaz, você se inscreve no canal, não custa nada, é de graça, rapaz, se você se inscrever, você vai ter um abraço sincero, lembrando, né, ó, sexta-feira a três vai chegando, rapaz, e o meninão lá, né, sabe qual que o meninão, sabe qual que ele é, né, se você deixar ele feliz, né, você vai ter um dia feliz, né, Ai, 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 deixa o like no vídeo, e você vai ficar bem, deixa o like, vai, é, tchau, gente, até mais.